E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. O Bill Gates é a mesma coisa. O Bill Gates acho que anda com um carro de 2012. E o cara tem 100 bilhão de dólar. Tá preocupado com o que? Financeiramente. Eu podia andar com o carro mais top que tem, com o relógio mais... O relógio do cara acho que é de 15 dólar o relógio dele. Tem uma frase que eu acho que é do Da Vinci, se eu não me engano, que fala que a simplicidade é o máximo da sua sofisticação. Então como a gente... O simples... E esse eu acho que esse simples tá fora da moda. É, então. A questão que eu falo não dá pra gente julgar, cara. Ah, eu sou feliz. Ah, não é, cara. Porque você não tá no... Não sei aonde ou... O outro é feliz que tá numa balada com uma mulherada. Não sei se o cara é feliz também. Como isso aqui não é um bate-papo... Como não é uma entrevista, é um bate-papo... Eu vou dar uma urinada, dá licença. Vai lá. Mas é isso, cara. Então não dá pra você julgar quem é feliz ou não é feliz, cara. Exatamente. Feliz do seu jeito, eu sou do meu e... Enfim. Cara, e aproveitando esse assunto, como que é pra você, como foi pra você essa questão do contentamento, de você contentar, por exemplo. Porque a gente sabe que vai ter sempre alguém mais famoso que a gente, vai ter sempre alguém melhor que a gente, vai ter sempre alguém mais engraçado que a gente. Com certeza. Como que é lidar com esse contentamento, saber assim, olha, eu sou assim, olha, esse é meu talento aqui, esse é o meu jeito e tô contente com aquilo que tô conquistando e não só pensando naquilo que eu... Ah, fulano tá lá naquele topo lá. Eu preciso tá lá, eu preciso tá lá, eu preciso tá lá. Então, cara, eu não sei nem te responder. Isso que é uma coisa que nunca me preocupou, cara, sabe? De eu chegar e falar, pô, eu preciso ser melhor que aquele cara. Que, pô, o cara... Você, sabe, você fala, cara, o cara tá com um carro melhor que o meu, entendeu? O cara tá com uma casa. É uma coisa que, sabe, assim, eu tendo o que eu queria ter, puta, tava lindo, sabe? Tudo bem, pode ser que eu quisesse ter um Porsche, entendeu? Sim. Mas eu tendo o meu Porsche com cinco anos de uso e o outro tá com o Porsche zero, mas eu tava feliz com o meu, entendeu? Legal. Ou, de repente, eu tinha um negócio que o outro não tinha também. Sim. Entendeu? Mas eu, assim... E, assim, eu acho que eu acho legal, cara, se o cara é meu brother, meu conhecido, é amigo meu, eu fico feliz com, sabe, com o sucesso do cara, entendeu? Pô, legal. Pô, que legal que esse cara... É o que eu falo, aqui no Brasil a gente tem um defeito filha da mãe, né, meu? E o cara começa a ganhar dinheiro. Puta, tá roubando. Puta, o cara deve tá mexendo com droga, meu. Com coisa legal. É, certeza que... Pô, nos Estados Unidos o cara ganha dinheiro, você vê o cara com o Rolls Royce, com... Os caras, pô, que legal, o cara trabalhou, ganhou dinheiro dele, puta, parabéns, bate palma, aplaude o cara. A gente tem esse defeito, cara. Mentalidade um pouco de terceiro mundo, né? É, começa a ganhar dinheiro, tipo o blog de vocês aqui, vocês começam a ganhar uma grana. Eita, os dois. Moleque tão traficando. Eles tão mexendo com alguma coisa que... Como é que pode ganhar dinheiro com a porra de um podcast, velho? É, entendeu? Não é de uma hora pra outra. Quanto tempo vocês tão na batalha aí, velho? Então, assim... Antes de tentar e começar já demora. É, o único defeito que a gente tem é esse, entende? O cara ganhar uma grana e todo mundo já pensar que o cara tá roubando, entendeu? Não, dá pra ganhar dinheiro. É, dá, cara. Assim, no Brasil é difícil. É difícil. Mas dá, cara. Tem um monte de dinheiro que trabalha, ganha sua grana e... E é feliz. Pra caramba, cara. Pra caramba. E até a quarentena trouxe algumas oportunidades, né? Pra galera ganhar dinheiro. Pra caramba. Eu tenho um amigo meu que tava fazendo máscara, irmão. Cê não tá entendendo. Sério? Estourou. Estourou, irmão. Estourou, puta cara. Honesto. Trabalhou a vida inteira. Já se fudeu pra cacete. De quebrar coisa. De perder coisa. E hoje tá aí super bem, cara. Que eu tava falando pra ele. Eu fico feliz com o sucesso do The Brother meu, sabe? De amigo, de... É gostoso, né? Eu acho legal cê ver o cara, sabe? Se dá bem, entendeu? Com certeza. Mas a louca a vida inteira merece. Não preciso ter inveja. Não preciso, sabe? Chegar... Puta, cara. Queria que fosse eu. Cara, se é que você vai lá e trabalha. Trabalha. Exato. Ué. Falando em trabalho, cara. Tá com projetos. Você, novos projetos de trampo aí. Cara, eu tô... Vou fazer um... Acho que um podcast Eu Carioca. Vai ser legal. Bacana. A gente já tá meio armando isso. Tô abrindo uma produtora.